Ela me incompleta, mas me atrapalha Será que é amor ou é fogo de palha? Não dá pra entender, o errado sou eu ou será que é você? Dois dias juntos e cinco separados Não somos amantes nem tampouco namorados Dois dias juntos e cinco separados Longe quer de volta e quando volta dá errado Dois dias juntos e cinco separados Não somos amantes nem tampouco namorados Dois dias juntos e cinco separados Longe quer de volta e quando volta dá errado Ela me incompleta, mas me atrapalha Será que é amor ou é fogo de palha? Não dá pra entender, o errado sou eu ou será que é você? Dois dias juntos e cinco separados Não somos amantes nem tampouco namorados Dois dias juntos e cinco separados Longe quer de volta e quando volta dá errado Dois dias juntos e cinco separados Não somos amantes nem tampouco namorados Dois dias juntos e cinco separados Longe quer de volta e quando volta dá errado Dois dias juntos e cinco separados Não somos amantes nem tampouco namorados Dois dias juntos e cinco separados Longe quer de volta e quando volta dá errado Fabinho, loucura demais, a voz que apaixona Bebê, era a forma que eu te chamava Cada vez que a gente se amava Uma linda paixão Bebê, você se afastou de mim E o nosso amor chegou ao fim Por uma traição Bebê, por que cê me deixou beber? Agora vou ter que beber Pra poder te esquecer Bebê, por que cê me deixou beber? Agora vou ter que beber Pra poder te esquecer Bebê, era a forma que eu te chamava Cada vez que a gente se amava Uma linda paixão Bebê, você se afastou de mim E o nosso amor chegou ao fim Por uma traição Bebê, por que cê me deixou beber? Bebê, agora vou ter que beber Pra poder te esquecer Bebê, por que cê me deixou beber? Bebê, agora vou ter que beber Pra poder te esquecer Bebê, agora vou ter que beber Marcou a data do seu casamento Os nossos amigos Abaixa nesse documento Abaixa nesse documento Diz que pensou direito Fala que não pode se casar agora Fala que tem outro homem Na história Eu não quero jogar praga Eu não tô te desejando mal Mas você e ele não combina E a nossa história E a nossa história ainda Não teve o ponto final E vai no cartório Abaixa nesse documento Diz que pensou direito Fala que não pode se casar agora Vai no cartório Abaixa nesse documento Diz que pensou direito Fala que não pode se casar agora Fala que tem outro homem Vai no cartório Abaixa nesse documento Diz que pensou direito Fala que não pode se casar agora Fala que tem outro homem Na história Na história A voz que apaixona Fabinho Loucura de Bairros A voz que apaixona Eu decretei Estado de emergência No meu coração Depois que ela me deixou Tô bebendo e sofrendo Sem moderação Tá osso A saudade tá batendo mais Que lutador De UFC Se ela não voltar pra minha vida Vou mudar PT Aô Saudade Daquele trisão Que foi sofrer e deixou no colchão Um metro e setenta Cinturinha fina e bundão Aô Saudade Daquele trisão Que foi sofrer e deixou no colchão Tenho corpo lindo Mas não tem coração Ela foi embora Tô sem céu e sem chão Eu decretei Estado de emergência No meu coração Depois que ela me deixou Tô bebendo e sofrendo Sem moderação Tá osso A saudade tá batendo mais Que lutador De UFC Se ela não voltar pra minha vida Vou mudar PT Aô Saudade Daquele trisão Que foi sofrer e deixou no colchão Um metro e setenta Cinturinha fina e bundão Aô Saudade Daquele trisão Que foi sofrer e deixou no colchão Tenho corpo lindo Mas não tem coração Aô Saudade Daquele trisão Que foi sofrer e deixou no colchão Tenho corpo lindo Mas não tem coração Ela foi embora Tô sem céu e sem chão Fabinho Loucura demais A voz que apaixona Por que a nossa história terminou assim? O que adiantou cê ter mentido pra mim? Você jogou a isca e nas suas armadilhas eu caí E eu levei a sério o que era o lance Você me iludindo e eu sonhando com romance Fiz papel de trouxa mas depois de ser cor Eu aprendi E as lembranças que eu tinha já engoli Num copo de uísque que eu bebi Se fui couro, se fui trouxa eu já me esqueci E as lembranças que eu tinha já engoli No copo de uísque que eu bebi Se fui couro, se fui trouxa eu já me esqueci Me esqueci Por que a nossa história terminou assim? O que adiantou cê ter mentido pra mim? Você jogou a isca e nas suas armadilhas eu caí E eu levei a sério o que era o lance Você me iludindo e eu sonhando com romance Fiz papel de trouxa mas depois de ser cor Eu aprendi E as lembranças que eu tinha já engoli Num copo de uísque que eu bebi Se fui couro, se fui trouxa eu já me esqueci E as lembranças que eu tinha já engoli Num copo de uísque que eu bebi Se fui couro, se fui trouxa eu já me esqueci E as lembranças que eu tinha já engoli Num copo de uísque que eu bebi Se fui couro, se fui trouxa eu já me esqueci E as lembranças que eu tinha já engoli Num copo de uísque que eu bebi Se fui couro, se fui trouxa eu já me esqueci Me esqueci Fabinho, loucura de mais No seu guarda eu respeito as leis A sua autoridade Eu passei por todos os bares da cidade Só bebendo e chorando por ela A voz que apaixona Seu guarda quando me prendeu Teve toda razão Eu perdi a cabeça, eu fiquei valentão Mas eu admito a culpa é dela Hoje meu advogado veio me libertar Falou que pra casa eu posso voltar Mas tem algo errado que ninguém notou O tempo que estou aqui Ela não veio me ver Será que de mim ela não quer saber Será que o amor acabou Quero ficar mais um pouco aqui Sei que vão comentar que eu estou na prisão Alguém deve falar que eu durmo no chão Só assim pra doer na sua consciência Quero ficar mais um pouco aqui Se eu sair e ver ela Beija no outro Eu vou brigar, vou beber E vou ser preso de novo Ter liberdade e viver sem ela Eu prefiro a sentença No seu guarda eu respeito as leis A sua autoridade Eu passei por todos os bares da cidade Só bebendo e chorando por ela Seu guarda quando me prendeu Teve toda razão Eu perdi a cabeça Eu fiquei valentão Mas eu admito a culpa é dela Hoje meu advogado veio me libertar Falou que pra casa eu posso voltar Mas tem algo errado Que ninguém notou O tempo que estou aqui Ela não veio me ver Será que de mim ela não quer saber Será que o amor acabou Quero ficar mais um pouco aqui Sei que vão comentar que eu estou na prisão Alguém deve falar que eu durmo no chão Só assim pra doer Na sua consciência Quero ficar mais um pouco aqui Se eu sair e ver ela Beija no outro Eu vou brigar, vou beber E vou ser preso de novo Ter liberdade e viver sem ela Eu prefiro a sentença Eu prefiro a sentença Eu prefiro a sentença Babinho, loucura demais A voz que apaixona Eu bati de frente com a minha saudade Eu mantive a pose, mas treme na base Ela tava linda do mesmo jeito Mas tinha um detalhe brilhando em seu dedo Eu sozinho na mesa e ela acompanhada Ela ali sofrendo e ela rindo sem graça Disfarçadamente me olhava Mostrando que a nossa história não tava apagada Termina esse noivado e volta comigo Esse cara não tem cara de ser um bom marido Não deixa essa aliança ir pra mão esquerda É pecado mentir na igreja Termina esse noivado e volta comigo Esse cara não tem cara de ser um bom marido Não deixa essa aliança ir pra mão esquerda É pecado mentir na igreja Eu sozinho na mesa e ela acompanhada Ela ali sofrendo e ela rindo sem graça Disfarçadamente me olhava Disfarçadamente me olhava Mostrando que a nossa história não tava apagada Termina esse noivado e volta comigo Esse cara não tem cara de ser um bom marido Não deixa essa aliança ir pra mão esquerda É pecado mentir na igreja Termina esse noivado e volta comigo Esse cara não tem cara de ser um bom marido Não deixa essa aliança ir pra mão esquerda É pecado mentir na igreja Termina esse noivado e volta comigo Esse cara não tem cara de ser um bom marido Não deixa essa aliança ir pra mão esquerda É pecado mentir na igreja Termina esse noivado e volta comigo Esse cara não tem cara de ser um bom marido Não deixa essa aliança ir pra mão esquerda É pecado mentir na igreja Você mirou e acertou em mim Do lado esquerdo do peito Me aproximou e me conquistou assim Que delícia o calor do seu beijo Você me fez perceber que hoje eu não sou Aquele cara que eu era E se a outra ligar pedindo pra voltar Ela que sente e me espera Eu não quero ser socorro de ninguém Agora eu sou o amor de alguém Que se entrega sem medo Que grita bem alto Te amo meu nego Não quero ser socorro de ninguém Agora eu sou o amor de alguém Que se entrega sem medo Que grita bem alto Te amo meu nego Te amo meu nego Você me fez perceber que hoje eu não sou Aquele cara que eu era E se a outra ligar pedindo pra voltar Ela que sente e me espera Eu não quero ser socorro de ninguém Agora eu sou o amor de alguém Que se entrega sem medo Que se entrega sem medo Que grita bem alto Te amo meu nego Eu não quero ser socorro de ninguém Eu não quero ser socorro de ninguém Eu não quero ser socorro de ninguém Agora eu sou o amor de alguém Que se entrega sem medo Que se entrega sem medo Que grita bem alto Te amo meu nego Te amo meu nego Te amo meu nego Te amo meu nego E quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei, eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um chaminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Oh, 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 oh Cena de amor Oh, 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 oh Cena de amor Oh, 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 oh Um abraço pra toda a galera dos paredões de som Estoura os meninos bebês O parceiro Diego E o pequeno cafunho Estoura E quando seu olhar E quando seu olhar cruzou com o meu olhar Entendeu? Lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz nos chaminhos só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vi foi love Me entregar Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Cena de amor Oh, 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 oh Cena de amor Oh, 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 oh Cena de amor Oh, 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 oh Um abraço nosso grupo Bota pra moer Também a nossa página Forró loucura demais Estoura Segue os meninos lá, bebê Chama Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Vim despertando sonhos Loucura de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Que me deixa louco Louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Em seus mistérios Em seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Um abraço pro parceiro Guirã, divulgações Moral de bom Jesus da Sé Histórios, menina e bebê A rocha Ela tem um brilho forte, brilho feito estrela Ah, eu adoro vê-la Fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga e me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Em seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Tem amores da vida Que não são pra vida Viva Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem um começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não lhe comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue esse fogo Se você segue sendo A maior saudade de todos Os tempos A maior saudade De todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Um abraço pra tudo, divulgações, é moral Um abraço, embora Um abraço, embora Um abraço, embora Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem um começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que fala eu te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não lhe comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue esse ponto, se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Escreva no canal, deixe seu like E ative o sininho para mais vídeos Obrigado! Eu sei que o tempo vai dizer o que é melhor pra nós dois Saudade vai tentar colar o amor que se foi Provando que a distância não é nada Vai ver que me perdeu pra aprender a me dar valor Nas aventuras que te deu não teve calor Sincero e verdadeiro que eu te dava Escreva no canal, deixe seu like E ative o sininho para mais vídeos Obrigado! Escreva no canal, deixe seu like E ative o sininho para mais vídeos Obrigado! E ative o sininho para mais vídeos Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Aqui tá bom, só falta você Você, você, meu bem querer Escreva no canal, deixe seu like E ative o sininho para mais vídeos Obrigado! Não sei Será que é... Vai, Tero? Toca o negócio aí Todo mundo aqui vai dançar Bota pra roubar nessa porra DJ Marius O DJ do Batidão O DJ do Batidão Não vai, Tero? Não entrasse na instrução não Meu jovem, o profissional está visual Tá ligado, tê Retorna aí Retorna aí Retorna aí Retorna aí Retorna aí DJ Marius O DJ do Batidão Não entra essa instrução não, meu jovem Tu gosta da nossa administração E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto